Olá, estamos na Vila Aparecida, bairro na região continental de Florianópolis. Aqui funciona o Centro de Integração Social Santa Dulce dos Pobres. O objetivo é fortalecer a comunidade, oferecendo oportunidades, principalmente para mulheres e crianças. Acompanhe no programa.org, que já está começando. Uma das missões do Centro de Integração é proporcionar aos moradores da comunidade Vila Aparecida recursos que possibilitem a melhora na qualidade de vida e o desenvolvimento comunitário. Aqui moram cerca de 10 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, são pessoas que vêm também buscar o mercado de trabalho em Florianópolis, no centro de Florianópolis, uma comunidade que fica a 5 quilômetros do centro. A escolaridade é baixa, ensino fundamental pelos cadastros socioeconômicos que nós temos. Muitas mulheres e crianças, próximo da capital, dentro do centro da cidade. Porém, dentro da comunidade, a Vila Aparecida hoje é constituída com ausência do poder público. Nós temos somente uma unidade escolar e um posto de saúde, uma unidade de saúde. E não tem outras entidades sociais atuando dentro da comunidade. Isso que faz com que a própria comunidade tenha que buscar soluções das problemáticas existentes. Um dos aspectos que contribuem para melhorias é a segurança alimentar e, por consequência, a saúde. O primeiro projeto do centro foi uma cozinha comunitária que produz uma média de 150 marmitas para distribuição nas comunidades da Vila Aparecida e Maloca, uma comunidade vizinha. Nas segundas, quartas e quintas, o coletivo Cozinha Solidária do Ribeirão da Ilha assume a produção de cerca de 120 marmitas para serem entregues para pessoas em situação de rua. Vem cada grupo um dia por semana. Eu acho que agora a gente está em três vezes por semana, né? E a comunidade também nos recebe super bem, né? É um pessoal que sempre que pode ajuda, cabogás, eles vão ajudar, enfim. Então, é realmente um trabalho comunitário, né? Projeto lindo, sempre precisando de ajuda, né? Porque vem ajuda, para ajuda, vem ajuda. Então, a gente está sempre convocando as pessoas a participarem aqui na cozinha, com doações, com se não pode doar, com dinheiro, com comida, com cesta básica, do jeito que for, está sempre precisando. Outra oficina é o ateliê de costura Retalhos da Vida. Moradoras da comunidade consertam roupas, confeccionam tapetes e desenvolvem projetos que têm a ver com a necessidade da comunidade. Dona Vilda é voluntária aqui há três anos. Eu vim através da Josiane, aqui em Projeto. Ela foi lá me convidar, ver se eu não queria participar do projeto aqui do CIS Santa Dulce, porque eles estavam fazendo reforma de roupa para doar na comunidade. E aí eu me interessei e compareci. Também participava na cozinha. Hoje em dia não estou participando mais, né? Mas quando eu tiver a oportunidade eu posso voltar também. Quanto mais a gente puder se doar é melhor. E aqui a gente está vendo que a gente está tentando se doar para outra pessoa, fazer o bem, né? Ver como é que é a gratificação de poder fazer isso daí. O ateliê também promove um bazar comunitário uma vez por mês com roupas doadas e customizadas a preços acessíveis. A gente arruma as roupas que vêm com defeito, é feixe, bainha, é às vezes descosturada. A gente consegue arrumar elas para poder colocar no bazar para revender. Depois de arrumadas elas são encaixotadas, a gente separa por etapa, bota nas caixas, leva para o bazar. Lá são colocadas para vender, para arrecadar o dinheiro em prol do projeto. O projeto foca basicamente no desenvolvimento comunitário. Luciano, como é que essas ações são desenvolvidas, são estabelecidas? A gente sempre busca o envolvimento da comunidade para ter projetos que atendam a realidade da comunidade. Hoje nós temos um conselho gestor formado por lideranças, pessoas da comunidade e através desse conselho a gente vai avaliando os projetos que estão em execução e possibilidade de outros projetos e apoios para a comunidade. Começou em 2020, vocês começaram observando e ouvindo as necessidades da comunidade, que eram o que na época? 2020 é uma pandemia, então pessoas estavam em isolamento social. Hoje o perfil da comunidade também são pessoas que trabalham com diária, escolaridade baixa, então elas perderam a sua fonte de renda. E aí um primeiro projeto foi trabalhar a questão da segurança alimentar. Formamos a cozinha comunitária e através da cozinha comunitária foram surgindo outros projetos. A padaria, a costura, buscando também a formação, capacitação de pessoas da comunidade e geração de trabalho e renda. Segurança alimentar que impacta também na saúde das pessoas, a questão da padaria, por exemplo, teve todo um trabalho de inserir mais fibra na receita, isso também é muito importante. A gente sempre busca ter um produto de qualidade, trabalhando a questão da segurança alimentar, capacitando a comunidade e também gerando renda. Hoje a padaria funciona três vezes na semana, gerando renda para quem faz a comercialização e que prepara o pão. Nos outros dias da semana a gente busca ofertar capacitação profissional para quem não está inserido na padaria possa se inserir no mercado de trabalho. E aí também buscando oferecer um produto de qualidade e de preço acessível à comunidade. O pão da quebrada, que é feito pela cozinha comunitária, hoje dentro da comunidade vai no preço mais acessível, fora num valor que possa também estar fazendo o projeto ter continuidade e sustentabilidade. José Javier emigrou da Venezuela há cinco anos e encontrou acolhimento e propósito no projeto. Aprendeu a fazer pão, que é comercializado na comunidade e também sob encomenda. A receita leva fibra, que contribui para promover uma alimentação mais saudável. Eu comecei aqui com outro senhor que fazia pão aqui, né? Aí ele me explicava, né? Sempre que a gente vinha aqui eu ajudava ele e ele me explicava, né? Aí eu fui pegando a questão do pão, ele arrumou um emprego, né? Aí ele saiu, aí o Luciano pediu para mim se eu dava conta, né? Aí eu comecei a fazer o pão aqui da quebrada e até agora estou aqui. O pão está saindo muito bem, o pessoal gosta muito do pão, do sabor do pão, né? Até porque é bem legal e eu não sabia fazer o pão. Eu aprendi, foi bem aqui mesmo. Até agora que a gente está tentando fazer um curso, né? Para fazer outros tipos de pães, né? Então para mim é muito legal, né? Poder ajudar aqui com o projeto social. Gosto muito de ser voluntário, né? Uma questão que eu não tinha conhecimento, mas que agora eu conheço, né? Eu gosto do que eu faço, entendeu? Eu trabalho do 12% em outro emprego, né? Aí quando eu tenho a oportunidade de fazer aqui no voluntário, eu estou aqui. Sempre. O pessoal sempre fala muito bem no pão, sabe? O pessoal sempre tem pessoas aqui da comunidade mesmo. Tem várias pessoas assim, né? Que elas adoram esse pão e sempre estão me perguntando, né? Cadê o pão? Como está? Que não saiu mais? Não, é que eu estou ocupado no trabalho, né? Eu já tenho os pedidos que saem para fora e não tenho a oportunidade de fazer mais assim aqui. Para trazer para eles, né? Eles sempre estão pedindo. Aí é uma coisa bem legal, sabe? Que o pessoal gosta muito do que a gente faz, né? É bem gostoso. Muito bacana a iniciativa. É importante falar também, né, Luciano, sobre as parcerias que ajudam na construção e na manutenção de um projeto como esse. Hoje a gente não tem recurso público, né? É tudo... São recursos que a Ação Social Arquidiocesana faz a captação e investe nesses projetos sociais. E aí também, até através do nome, né? Centro de Integração Social, a gente sempre busca a integração de outros atores, outras organizações. Hoje a gente tem a parceria com a Cepagro, que ajuda com a alimentação da cozinha. Nós temos com a Prindicor, que é um grupo da Universidade Federal que desenvolveu o pão da quebrada e com outros doadores que fazem o projeto ter continuidade. Doadores de roupas também, né? Que é importante. Fala um pouquinho sobre isso. Hoje a Cáritas Brasileira, do Regional de Santa Catarina, também faz a doação de roupas, né? Através do Instituto Renner, que através dessas roupas a gente também consegue fazer bazares e reverter esse recurso para a manutenção dos projetos. E assim nasceu o Ateliê de Costura. Qual a proposta? A proposta do Ateliê de Costura também é trabalhar com um grupo de mulheres, né? Então, gerando renda para quem está no Ateliê hoje. Então, elas fazem a customização de roupa, também fazem o conserto de roupa de pessoas da comunidade e também fazem a capacitação. O Ateliê também tem essa proposta de fazer capacitação na área do corte e costura para moradores da Vila Aparecida. Essa questão é interessante porque foge só do assistencialismo. Vocês também capacitam, vocês também geram oportunidades. Eu acho que essa palavra é muito importante aqui, né? É, eu acho que a gente sempre busca o desenvolvimento comunitário. Então, para quem está diretamente envolvido, tem, às vezes não consegue, tem a geração de trabalho e renda, né? Mas a gente não consegue fazer o acompanhamento, o acolhimento de todos nos projetos. Então, o projeto também busca alcançar o máximo de pessoas através de cursos e profissionalizantes. A questão dos voluntários, como é que eles chegam até vocês? Como é que vocês fazem essa questão? Então, sem os voluntários o projeto não acontece, né? Eu acho que hoje o centro, ele conta quase 100% do trabalho voluntário, né? Então, são pessoas que se dedicam o seu tempo para vir aqui preparar, para estar apoiando, para dar os cursos. Então, a gente mantém hoje o centro através do trabalho voluntário. E aí, todos são bem-vindos? Como fazer para participar? Acho que a gente sempre busca conforme a sua necessidade, a sua formação, né? Hoje a gente tem uma demanda de comunicação, então os jornalistas podem estar trabalhando. Tem várias formas de ajudar o centro. Qualquer um que se chegue, que tem esse interesse, será bem acolhido. Falando sobre desafios, a gente sabe que não é fácil. Falando sobre perspectivas para o futuro, como é que vocês estão planejando? Eu acho que uma questão é sempre o envolvimento comunitário. Então, a gente sempre busca trabalhar com o desenvolvimento comunitário, a inserção de pessoas na tomada de decisões e eles também sendo beneficiados com os projetos. E aí também, construção de políticas públicas, né? Hoje a gente tem a cozinha comunitária que distribui marmitas para a comunidade, para pessoas em situação de rua. Só que a gente também está em conselhos de direito e outros espaços para a construção de políticas públicas. Um exemplo, assim, que vocês estão em algum conselho, que vocês estão participando, porque aí é aquela história, não é só aqui na comunidade, vocês alcançam a cidade, né? Isso. Hoje nós temos cadeira no Conselho de Segurança Alimentar do município de Florianópolis e através da Cáritas Brasileira do Regional de Santa Catarina, nós também temos uma cadeira no Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Luciano, quem ficou interessado em fazer doações? Que tipo de doações vocês aceitam e como fazer para chegar até vocês? Hoje a gente tem a cozinha, tem o ateliê, tem a padaria, são várias oportunidades de doações que possam estar sendo feitas. Hoje nós temos o Instagram aqui do centro que possa estar buscando também informações e buscando contato conosco. O Instagram é CIS Santa Dulce. Nesses três anos de projeto, quais os impactos mais positivos que você percebe? Hoje eu acho que o Centro de Integração Social Santa Dulce dos Pobres ser uma referência para a comunidade. Aqui a gente tem a ausência muito grande do poder público, temos só uma unidade escolar e uma unidade de saúde e não temos mais atuação de outra entidade social dentro da comunidade. Então nesse período de três anos, que é um período curto, a gente consegue acolher a comunidade e as demandas e buscar junto com a comunidade a solução dessas demandas. Acabam sendo referência e trabalhando como uma ponte entre comunidade e poder público. Entre a comunidade e o poder público e até com as próprias lideranças da comunidade que às vezes não ficavam trabalhando de forma isolada. Hoje a gente criou também um fórum de lideranças da Vila Aparecida. Uma vez por mês a gente busca se reunir e ter uma pauta comunitária. Não somente do centro, não somente da unidade escolar ou de uma liderança específica. Outros projetos que vocês também já desenvolveram, como a questão do lixo, da questão da separação do lixo, conta um pouquinho para a gente. A gente sempre vem através da padaria, dos projetos, discutindo a realidade comunitária. A gente começou com a comunidade, viu que a questão da fome hoje é a falta de renda, então surgiu os projetos de geração de trabalho e renda e a questão do descarte do lixo é um problema da comunidade. Hoje não tem também coleta seletiva dentro da comunidade, então tudo que é produzido de lixo orgânico hoje na comunidade é virado, feito compostagem e o adubo a gente também faz hortas espalhadas pela comunidade. Hoje vimos mais um exemplo que promove oportunidades e transformações positivas. Com a boa vontade e a união de esforços, é possível semear a esperança e colher a mudança que desejamos ver no mundo. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto